Bom dia, gente! Eu me chamo Escelon, sou italiano e estou gravando vídeo-aulas para ajudar meus amigos que falam português e querem aprender o meu idioma, o italiano. Se vocês gostaram dos meus vídeos, podem se inscrever no meu canal do YouTube, curtir minha página e acompanhar as novidades. Até mais!